Pessoal, Estância Sergipe Me furou o bendito do Da serpentina do escapamento, pessoal Agora tá no estilo diretão No estilo diretão Aí eu fui ver aqui, pessoal Só a peça R$ 577,00, pessoal R$ 577,00, pessoal Lá em Tupeva, Jundiaí R$ 190,00 R$ 190,00 Aí vai embora agora Com o escapamento desse jeito, pessoal Agora embora lá Tá com o escapamento daqui e lá, pessoal Fazendo barulho desse jeito Vamos pôr que fosse R$ 200,00 Para R$ 577,00 R$ 377,00 R$ 387,00 a mais, pessoal Mais caro Distância, galera Tá vendo qual é a diferença Do estado de São Paulo Com o nordeste, galera R$ 177,00 Quer dizer, R$ 190,00 E aqui é R$ 577,00 A mesma peça, pessoal Que é a curva lá Do escapamento Aquela que é sanfonada Sanfonada que nós falamos Que parece uma mola, pessoal Ela parece uma mola Olha o barulho agora Agora vai daqui lá Desse jeito E aí Tchau. Tchau, 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Aí abastecer e ir embora 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 Tá no famoso diretão, galera O diretão agora E aí 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 Passar um E aí 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 Achar um Um arame liso Amarro ela Caso ela acaba de estourar Ela não vai ficar pendurada Só pra isso Aí fora isso Porque é tempo perdido pessoal Você fica perdendo tempo com essas coisas A gente tem horário pra começar a andar E tem horário pra parar Aí você estoura o horário Porque você tem que ficar fazendo gambiarra Em caminhão pra estrada Eu tenho uma raiva disso De ficar fazendo gambiarra Tem que arrumar, arruma Tem negócio que ficar fazendo gambiarra E você vai perdendo tempo O tempo vai passando Já está lá no posto reforço Aí você fica perdendo tempo Fazendo gambiarra em caminhão na estrada Eu ainda vou pra Jacaré Descarregar a Jacaré Pra depois ir embora Qualquer novidade Volta aí pessoal Um abraço Deus abençoe Dez horas e trinta e quatro Doze de setembro de dois mil e vinte e quatro Galera Dez horas e trinta e quatro Dez horas e trinta e quatro Beis em caminhão Dez horas e trinta e quatro Se inscreva no canal.